Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Caio Costa Olha que não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o seu amor, o seu bebê Alô, atende o seu telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer, me dizer alô? Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Pior que caindo o cavalo é não te ver Ô morena, que saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra em meu coração Sinto, não tem vaqueiro, não Como é que chama na porta? Sinto minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Dando volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Dando volta Volta, volta Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Pior que caindo o cavalo é não te ver Ô morena, que saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra em meu coração Sinto, não tem vaqueiro Sinto, não tem vaqueiro, não Como é que chama na porta? Sinto minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Dando volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Dando volta Volta, volta Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Bora nenê do Bosa Da Prito Motors Um abraço pro Caio Gonçalves Tamo junto Brito Divulgações O Moral de São Paulo Com a encosta Forró de periferia, coração O sol já vem ranhando O dia tá nascendo E eu aqui bebendo Olhando nossas fotos no celular Até me segurei pra não chorar Porque tudo que é tão bom Dura tão pouco Se ia me deixar Se ia me deixar Porque fez tão gostoso Se ia me deixar Pra que todo esse jogo De me apresentar pros seus pais Até falou que ia casarem Até falou que ia casar em Dubai Você mentiu Você mentiu Você mentiu Você mentiu Não me falou que era só um momento Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Você mentiu Não me falou que era só um passatempo Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Você mentiu Você mentiu Pra mim Não me falou que era só um momento Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Não me falou que era só um passatempo Não me falou que era só um passatempo Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Brito Divulgações O Moral de São Paulo Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama Quando me chama, chama Eu não vou Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou O foda O foda é quando Eu não vou 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 Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Vencei Vence tudo o dia inteiro Eu não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado Que me faz tão bem Me deu um cheiro Eu fiquei arrepiado E agora Deus me livre Eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Eu não consigo nem dormir Pense tudo o dia inteiro Eu não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Foi da cor do pecado Que me faz tão bem Me deu um cheiro Eu fiquei arrepiado Agora Deus me livre Eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Brito Divulgações Brito Divulgações O Moral de São Paulo O Moral de São Paulo Se ela não voltar Eu mudo de endereço E vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio Para me curar Desse mal de amar Aqui estou Sentado nesse bar Com a cabeça quente E o peito coração Que está cansado de apanhar Pensando nela Eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo A saudade dela me consome Os dias se passam E eu tento esquecer Não tô nada bem Tá difícil viver Sou apaixonado E assumo Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço E vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio Para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço E vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio Para me curar Desse mal de amar Pensando nela Eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo De copo em copo A saudade dela me consome Os dias se passam E eu tento esquecer Não tô nada bem Tá difícil viver Sou apaixonado E assumo Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço Eu mudo de endereço E vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio Para me curar Desse mal de amar Galera da Fundação Nenê do Bosa Catarina Futebol Clube Um abraço Caio Costa Tamo junto Brito Divulgações O Moral de São Paulo Retomando fora E parte do pra outra Tô levando a vida Assim tão meio louco Tô tentando achar Alguém parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar Esse ser humaninho Que me dê amigo E que me dê carinho É cada enrascada Que eu tô me metendo Mas bola pra frente A hora eu atendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou saco De pancada Não Cansa de apanhar Não Coitado desse coração Meu coração virou saco De pancadas Não Cansa de apanhar Não Coitado desse coração Coitado do Coitado do Coitado do Forró de Periferia Coração Em nome de São Luís Que provocações e eventos Alô João Almeida Alô André Simbora Vim retomando fora E parte do pra outra Tô levando a vida Assim tão meio louco Tô tentando achar Alguém parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo E que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas pô lá pra frente A hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou saco De pancadas Não Cansa de apanhar Não Coitado desse coração Meu coração virou saco De pancadas Não Não Cansa de apanhar Não Coitado desse coração Meu coração virou saco De pancadas Não Cansa de apanhar Não Coitado desse coração Meu coração virou saco De pancadas De pancadas Não Cansa de apanhar Não Coitado desse coração Brito Divulgações O Moral de São Paulo Tem gente que não quer amor Só gosta do calor E faz embaixo do lençol Chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E baza no nascer do sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se apega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se apega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor E faz embaixo do lençol Chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E baza no nascer do sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar, se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar, se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar, se amar A gente usa cama só pra se usar, se amar Eu gosto assim Eu gosto assim Forró de beriferia, coração Não me julgue apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Desculpe meu benzinho, não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Não me julgue apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Desculpe meu benzinho, não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Não me julgue apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Não me julgue apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Brito Divulgações E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o culpado Caio Costa O melhor do repertório Aperta o P5 aí, coração Sim E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o culpado Achei Produções por André André de Nova Santa Rita Brito Divulgações O Moral de São Paulo E olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou te dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até só veio ser mudado com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até só veio ser mudado com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viagem no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar E olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou te dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até só veio ser mudado com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até só veio ser mudado com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viagem no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar Até só veio ser mudado com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até só veio ser mudado com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viagem no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar Até lá Fala